A dependência é muito difícil de ser vencida porque é uma doença neurológica. Mesmo sabendo que é errado, você ainda sente um desejo forte de continuar a usar certas substâncias ou ter certos comportamentos. Seu cérebro funciona como um centro de controle. Ele envia sinais fortes para todo o seu corpo sobre o que fazer e como se sentir. Quando você tem uma dependência, seu cérebro envia sinais diferentes e prejudiciais dizendo que não há problemas em usar algo nocivo, pois isso lhe faz se sentir bem. Isso lhe dá um alívio temporário de boas sensações, mas com o tempo esse alívio fica mais fraco e você precisa da substância ou repetir o comportamento para não se sentir mal. Aprenda a mudar comportamentos que causam dependência. Semana da Saúde Emocional De 28 a 30 de setembro